O Louvor É acesso ao santo dos santos É presença que nos traz a carne O louvor vai além dos sentidos E transcende que o homem descreve É presença, é glória, é vida É a unção do Senhor que aquece O louvor é que abre caminho Para estar frente à frente A cruz nos inspira pra louvar Nosso meigo e amado Jesus O louvor é que nos abre caminho Para estar frente à frente E a cruz nos inspira pra louvar a Ele Nosso meigo e amado Jesus O louvor é uma carta pra Deus Se você escrever uma carta pra Ele com fé Pode ter certeza que você vai obter a resposta do Senhor na sua vida O louvor é uma carta pra Deus O louvor são palavras da alma É acesso ao santo dos santos É presença que nos traz a carne O louvor é uma carta pra Deus O louvor vai além dos sentidos E transcende que o homem descreve É presença, é glória, é vida É a unção do Senhor que aquece O louvor é uma carta pra Deus O louvor é que abre caminho Para estar frente à frente A cruz nos inspira pra louvar a Ele Nosso meigo e amado Jesus O louvor é que nos abre caminho Para estar frente à frente A cruz nos inspira pra louvar a Ele Nosso meigo e amado Jesus O louvor é que nos abre caminho Para estar frente à frente A cruz nos inspira pra louvar a Ele Nosso meigo e amado Jesus 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 Amém